Em Almenara, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil está fechando o cerco contra o crime de tráfico de drogas. Mandados judiciais foram cumpridos em alvos já monitorados pela polícia. É a Operação Telegrama. O dia começava a clarear quando os policiais cumpriram os mandados judiciais na cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha. Foram cinco, nos bairros Pedro Gomes, Monte das Oliveiras, São Francis, Parque São João e na região central. Dois foram de prisão. O foco da Operação Telegrama foi desarticular uma suposta rede de compra e vendas de vários tipos de drogas. Alguns entorpecentes teriam chegado à cidade pelos correios. Mas os funcionários denunciaram o caso à polícia. Dois homens, um de 34 e outro de 31 anos, foram presos. Essa operação é um desdobramento da Operação Copa Segura, de novembro de 2022, que resultou na apreensão de uma centena de comprimidos de êxtase e a prisão de um homem de 35 anos. Ainda de acordo com as investigações, este homem, detido na época, estaria armazenando e recebendo os entorpecentes para esses dois suspeitos presos nessa Operação Telegrama. Na residência de um dos investigados, a polícia apreendeu ainda uma arma de fogo sem registro. As apurações relacionadas ao fato iniciaram em 24 de novembro de 2022, quando a Polícia Civil, através dessa unidade, desencadeou a Operação Copa Segura, resultando na prisão de um homem de 35 anos e na apreensão de quase 100 comprimidos de êxtase que teriam chegado ao município por meio dos correios. A informação foi compartilhada em colaboração com a Subgerência de Segurança Operativa dos Correios. Com o desdobramento das investigações, a Polícia Civil identificou uma rede de compra e venda de drogas de diferentes tipos com indivíduos que associavam ao esquema criminoso. Assim, a Polícia Civil representou pelas medidas cautelares à Justiça, deferidas para execução. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão, em um dos endereços, a equipe encontrou uma arma de fogo ilegal e o proprietário dela foi preso em flagrante. Os suspeitos, de 31 e 34 anos, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. Ainda foram empenhados na Operação 22 policiais, com apoio das Delegacias de Polícia Civil de Jacinto e de Jequitinho. Obrigado. Obrigado.